Só que aqui no meu quarto eu não tenho muita opção, gente A única coisa é mudar a minha cama de parede Tirei a cabeceira do quarto porque eu não queria furar a parede E sempre esqueci de comprar a fita que vocês me indicavam Aí a cabeceira ficava solta Ah, isso aqui também foi outra dica que eu segui de vocês Vocês falaram que não pode deixar perfume no banheiro Então eu trouxe aqui pro meu quarto Voltando pro ação da cabeceira, hoje eu quero instalar Então dei uma pausa aqui e tô indo aonde comprar a fita 3M Ô, fita cara, menina Essa aqui segurava 500g e essa outra aqui 5kg Só que eu tinha que me segurar na parede De tão cara que essa fita foi, meu Deus Enfim, voltando aqui, gente Cortei pedacinhos assim, ó, aí fui colando Coloquei na lateral, em cima e embaixo também As instruções dizem que você tem que esperar 20 minutinhos antes de colar Então enquanto eu esperei, eu já fui fazendo o resto da limpeza aqui do quarto Aspirei aqui o chão, coloquei a roupa de cama Eu acho que passou dos 20 minutos, então tá mais que na hora Deixei a cama no mesmo lugar pra poder ter ideia da altura que eu queria Aí fui dando uns burrinhos ali, gente Assim, eu não tava muito confiante não Eu acho que não colou 100%, mas assim, tá melhor do que tava antes Talvez foi porque foi colado em tecido, não sei Mas segurou e é isso que importa E aí finalmente finalizei essa faxina, passei o mop, depois finalizei com cheirinho Coloquei a luz noturna aqui também do lado da cabeceira E prontinho, gente